Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Mark e galera bem-vindos de volta a nossa série tutorial de Dwarf Fortress onde eu ensino todos os passos que você vai precisar saber para conseguir ter um forte de sucesso aqui no Dwarf Fortress, tudo bem? Galera, nós não deveríamos ter mais vídeos esse ano, mas graças a um patrocínio que eu recebi aqui, esse vídeo vai sair aqui para vocês então eu tenho um pedido, a primeira coisa é descer aqui embaixo e clicar no primeiro link da descrição, isso vai me ajudar demais se você se interessar principalmente pelo que eu vou mostrar para vocês, vocês assistem e também assistir o vídeo que vai vir a seguir cara, é insano, olha só pessoal, sejam bem-vindos a Earth 2, o metaverse de localização que possui escala de 1 para 1 com a Terra e quando eu estou falando isso, eu estou falando de um mundo virtual que a distância entre as coisas é exatamente 1 para 1 com a Terra e sabe o que é mais louco? Dentro desse jogo, você pode encontrar todos os lugares geodórdia que a Terra possui você pode ir para as cataratas do Niágara, você pode ir para os Alps Suíços, você pode, se existe na Terra, você pode encontrar ele dentro de Earth 2 e o que você pode fazer lá dentro? Você pode desde navegar, andar para um lado e para o outro, vislumbrar as maravilhas que o jogo é muito bonito é uma realidade virtual que está muito acima do nível, criando seu avatar e navegando nesses lugares até mesmo comprar um lugar lá dentro desse mundo de Earth 2 e fundar a sua cidade, talvez construir o seu negócio digital lá é tão maluco isso pessoal, que você pode desde construir produtos digitais, seja móveis lá dentro para o jogo cards para o jogo mesmo, fazer decoração de alguma casa, de alguma coisa nesse sentido e vender esses produtos lá dentro, e quando eu falo vender, é por produto de verdade até mesmo abrir um negócio que ele vai funcionar virtual real, o que eu quero dizer com isso? você abre um negócio que as pessoas são atendidas mesmo por pessoas lá dentro e você atende essas pessoas, faz a venda de um produto e o produto acaba chegando na casa do seu cliente é um produto real que você vendeu por meios virtuais a coisa é muito maluca pessoal e Earth 2, o que move ele, o que move a economia dentro dele é um token digital chamado Essence que os donos de terra podem conseguir e também as transações são todas feitas com ele e vai mais além, Essence também é utilizado desde para energizar droids lá dentro, os C-droid que eles chamam até mesmo energizar os seus veículos conseguir matéria-prima para outras coisas tem muita coisa lá que utiliza Essence a ideia do jogo é fazer uma economia virtual barra mundo digital barra rede social é muito louco, o projeto é muito ambicioso e o mais maluco dessa história toda é que este 1 já tem mais de 100 milhões de tiles vendidos e isso continua crescendo cada vez mais já tem muita empresa grande lá dentro e eles pretendem ampliar muito o projeto em 2023 se você está interessado, se você não quer ficar de fora desse metaverso que está sendo lançado o link está aqui na descrição, clica lá e saiba mais beleza galera, agora que vocês já viram o vídeo espero que vocês se interessem pelo metaverso alternativo vamos para a jogatina porque eu tenho algumas coisas para ensinar para vocês que vão ser bem da hora hoje galera, vou pedir também para vocês descer deixar aquele like, se inscrever no canal ativar o sininho, ficar cuidando de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês tem muita coisa do Dwarf Fortress continue acompanhando lá a série Gameplay que lá também eu trago muita coisa não tão explicado quanto essas séries tutoriais aqui mas tem muita coisa lá também tá bom? legal galera então o que nós vamos fazer? no último episódio nós falamos sobre quartos e dormitórios eu expliquei a diferença, o que é melhor, o que é pior e de fato qual o impacto que vai ter nessas coisas para vocês tá bom? e eu disse que nesse episódio nós íamos falar sobre os animais e é isso que eu quero trazer aqui para vocês a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte vamos aqui eu já mandei cavar um espaço desse aqui na verdade eu quero dois deixa eu fazer isso aqui rapidinho pronto, eu quero dois assim nós vamos precisar de dois daqui a pouco eu vou explicar o porquê e é o seguinte lembra que lá no início da nossa jogatina nossa velho eu não fiz um penpaster sério? então vamos começar por aqui eu estava pulando as coisas aqui galera é o seguinte quando você tem animais é muito importante você ter uma zona para eles como que você faz uma zona para os seus animais ficarem? primeiro você tem que entender se o seu animal o animal que você tem ali ele é um animal que precisa pastorear ou não animais que precisam pastar eles tem que ficar em algum lugar que tem grama uma das maneiras iniciais aqui de achar grama é justamente aqui na superfície existem alguns biomas que não tem se você estiver em um deserto ou em um lugar extremamente gênero e tudo mais daí a coisa complica um pouquinho mas nesse caso aqui pessoal nós temos então eu vou marcar aqui como penpaster tá vendo? eu vou marcar aqui uma zona olha só vou marcar aqui não aqui vai ficar ruim né vou marcar aqui assim só por vou marcar aqui eu acho que eu gostei dessa zona aqui vamos dar a sept ok e uma vez que eu criei essa zona aqui que é a zona de animais agora eu posso escolher quais animais vão ficar aqui dentro tá vendo? nesse caso aqui pessoal eu vou marcar todos os animais tá certo? dentro dos gatos que os gatos não vai fazer diferença eles não respeitam mesmo a zona então não vai fazer diferença gato tem isso tá galera? mas eu vou marcar isso aqui como pra todos os animais por quê? porque eu não tenho outra zona mesmo então eu prefiro que eles todos fiquem aqui o que que acontece? qual que é a pegada? que existem animais que pastoreiam e existem animais que não tá? porco por exemplo é um animal que não pastoreia galinha também não por isso que eu trouxe eles eles são ótimas fontes de comida pro seu forte a longo prazo tá certo? beleza então deixa eu fechar isso na verdade eu não trouxe o porco né? a galera que trouxe eu trouxe só as galinhas mas por que galinha não precisam pastorear então são ótimas fontes de alimentos o problema de animais que precisam pastorear é que eventualmente você vai receber ataque e a galera ataca e mata os seus animais que estão na superfície é muito raro dá pra você fazer um esquema pra isso não acontecer mas é bem bem difícil bem complicado tá bom? legal então pronto né? a gente já sabe que os animais que precisam pastar eles precisam ficar na zona que tem grão tá bom? outra coisa galera deixa eu achar aqui a zona de cavern layer lembra que a gente descobriu a caverna aqui quando a gente tava quebrando aqui né? quando a gente mineirou esse lugar nós descobrimos essa caverna uma vez que você abre a caverna tá? o que que acontece? nas zonas do seu forte do seu lugar que são debaixo da terra mas que tem solo algum tipo de solo lá que dá pra cultivar coisas elas começam a crescer isso aqui ó que são os fungos tá vendo? então os fungos eles começam a crescer nesse solo assim que é fértil tudo bem? e o que que acontece pessoal? esse fungo aqui eventualmente ele vai virar um lugar que dá pra pros animais pastarem sim os animais comem isso aqui como se fossem fungos crescendo ali gramas mesmo aquelas coisas ali no chão tá certo? então achar a caverna também interessante pra você começar a fazer isso e conseguir trazer esses animais que pastam pra debaixo da terra tá bom? legal então já expliquei pra vocês animais que pastam animais que não pastam e a zona de penpéstor que é onde você vai colocar os seus animais tá bom? agora deixa isso aqui acontecer que eu vou explicar mais algumas coisas pra vocês pessoal enquanto isso aqui acontece deixa eu fazer uma ordem aqui nós vamos precisar de uma coisa lembra que eu trouxe galinhas? bom o que que acontece? as galinhas quando elas ficam juntas se ela tiver um lugar pra botar elas vão botar ovos tá? e o ovo por si só é uma ótima fonte de comida e você pode fazer um esqueminha que eu vou mostrar pra vocês pra que esses ovos choquem e virem novas galinhas novos galos então você pode eventualmente matar esses galos essas galinhas pra conseguir carne pra conseguir osso pra conseguir couro tem muita coisa que você consegue somente com galinha então galinha é uma ótima fonte de alimento a longo prazo e quais coisas são essas pessoal? vou clicar aqui no maisinho eu quero construir Wooden Nest tá? pode ser Rock Nest também no caso de Nest que são ninhos ele pode ser de pedra também só que eu vou fazer de Wooden aqui mesmo simplesmente porque sim e nesse caso aqui eu vou fazer essas 10 aqui mesmo deixa eu subir essa ordem aqui que ela vai ficar num privilégio maior aqui né deixa eu subir isso aqui e deixa essas coisas acontecer agora deixa tudo acontecer deixa a mineração lá acontecer e eu já volto com vocês ok pessoal esse lugar aqui ele já está minerado tá vendo? repara que eu abri um terceiro aqui eu já vou explicar pra vocês o porquê vamos lá vamos construir aqui a zona primeiramente vou construir uma Pen Password aqui também vou construir essa zona aqui dessa forma eu só quero tirar essa linha aqui de cima perfeito vou tirar aqui também só pra ficar bonitinha a zona também e vou dar a 7 e aqui pessoal eu vou trazer pra cá as galinhas tá certo? então as galinhas vão ficar desse lado tudo bem? acho que não tem mais galinha certo? certo ok então pronto tá ótimo cliquei com o botão direito cliquei com o botão direito pronto e desse lado aqui eu também vou criar uma Pen Pastry da mesma forma de forma muito semelhante né? vamos criar aqui vamos dar a 7 e desse lado aqui eu vou colocar o porco se tivesse outro porco eu colocaria aqui também mas o porco ele não precisa ficar lá em cima como eu disse pra vocês eles são animais que não precisam pastorear eles vão comer larvas minhocas e outras coisas que vão encontrar aqui no chão tá certo? legal então beleza além disso pessoal e aqui que tá o segredo eu vou colocar portas aqui ó vou colocar uma porta aqui vou colocar FR deixa eu colocar aqui Keep Building pra que ele não saia dessa tela e aqui também tá? então coloquei as 3 portas aqui tá ótimo acho que essas portas não eram pra outras coisas não mas tá ótimo deixa assim e vamos lá deixa eu explicar então o que aconteceu aqui pessoal nesse lugar aqui eu trouxe as galinhas tudo bem? nesse lugar aqui os porcos e eu abri um terceiro lugar por enquanto não tem nada bom esse terceiro lugar aqui pessoal eu abri ele justamente pra começar a juntar fungo aqui dentro dessa forma eu vou conseguir trazer aqueles iax pra cá pra baixo do solo e não deixar eles aqui em cima onde eles podem sofrer ataque onde pode passar um sei lá um ciclope matar eles um dragão e pôr fogo neles coisas desse tipo além disso nosso next box acabou de terminar olha só o que a gente vai fazer agora deixa eles trazerem as galinhas hein nós vamos aqui ó em workshops vamos em farming e vamos em next box e agora eu vou colocar esses next box aqui ó olha só nós vamos colocando eles aqui ao redor olha só que maravilha pessoal que vai ficando save feito vamos colocar aqui mais essa outra next box e eu acho que acabou certo? acabou perfeito ok além disso pessoal nós vamos abrir um outro lugar aqui vou abrir assim deixa eu abrir um espaço pra cá e aqui eu quero uma zona que vai ser uma zona de workshop eu já vou mostrar pra vocês porque que eu preciso desse workshop legal então aqui estão os galos com os next box as galinhas com os next box aqui vão ser os os porcos né e aqui por enquanto não é nada porque eu estou esperando juntar fogo agora que vem galera o que que acontece quando você coloca next box olha ali galera tá vendo aquilo ali aqui eu quero galinha os porcos e outros bichos comem tá bom o que que acontece quando você coloca next box as galinhas elas vão utilizar elas vão pegar um desses next box e elas vão poder inclusive ter essa galinha aqui ela já está nesse next box olha lá já está claimed by straight hand ela já está botando aqui certo vou esperar um pouquinho pra ver se eu não me lembro quanto tempo pra botar mas deixa eu esperar aqui um pouquinho deixa eu ficar de olho pessoal não vai dar tempo de eu esperar porque a gente já está em outono e no outono costuma acontecer uma coisa que eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso depois mas o fato é nós colocamos os next box a galinha ela já vai dar claim em algum desses next box ela vai botar nos next box e qual que é o segredo da coisa bom como eu disse o ovo por si só ele é uma ótima fonte de alimentos você pode fazer omelete um monte de alimentos que os anões conseguem fazer processando o ovo tudo bem primeira coisa só que muitas vezes você quer aumentar o número de galinhas que você tem só que pra você conseguir aumentar o número de galinhas que você tem você tem que fazer de alguma forma pra que os anões não consigam pegar esse ovo porque se eles pegarem esse ovo eles vão levar pro stockpile ou do stockpile eles vão comer tá de alguma forma seja processando ou seja cru mesmo então como que você faz isso aí vem um segredo da porta pessoal na porta se a gente clica nela e coloca aqui forbidden tá certo agora isso aqui significa que tanto animais não vão conseguir passar por ela mas também anões animais já não atravessam porta a não ser que ela esteja aberta mas os anões eles não vão passar mais aqui significa que se tiver ovo aqui os anões eles não vão vir aqui pegar tudo bem então isso aqui galera é insanamente importante se você quer aumentar o número de animais que tem aqui dentro né e isso serve pra qualquer outro lugar se você precisa de alguma forma proteger os ovos ou coisas desse tipo tudo bem então fica a dica aí pra você tá certo agora pessoal aqui eu criei isso aqui porque nós precisamos de um workshop qual workshop é esse nós precisamos exatamente do farmer workshop deixa isso aqui ser feito rapidinho e eu já vou trazer vocês pra mostrar as opções que acontecem dentro desse farmer workshop ok farmer workshop construído com sucesso e aqui pessoal nós podemos fazer várias coisas entre elas milk animal tá vendo milk animal pessoal é literalmente pegar um animal e trazer pra cá pra fazer milk deixa eu ver se vai dar ó alguém tá fazendo essa tarefa tem uma petição provavelmente alguém quer morar aqui ó ele foi pegar yakal ele vai trazer a vaca aqui pra baixo e ele vai literalmente pegar olha aqui ó um bucket e provavelmente esse bucket tá cheio de yak milk tá vendo então eu peguei leite desse animal e além disso nós podemos por exemplo fazer cheese tá certo e cheese galera é uma coisa insanamente cara dentro do Warfortress e que os anões gostam bastante inclusive tá certo então fazer fazer queijo fazer milk animal você conseguir tirar o leite deles tudo é feito aqui e além do mais você tem process plant você tem um monte de coisa aqui o sheer animal se você tiver ali alguma coisa que dá lã alguma coisa desse tipo você precisa disso aqui você tem spin thread também threads são coisas que você lembra que a gente planta pig tails os pig tails você precisa fazer spin nela pra você transformar eles em threads e o thread que vai virar clove tá então você precisa do do farm workshop pra muita coisa e no geral você quer que o farm workshop seja perto das fazendas e dos seus animais tudo bem galera pelo vídeo de hoje é isso espero que tenham gostado eu ensinei todo o manejo com animais aqui pra vocês principalmente como proteger os ovos eu demorei um pouquinho a pegar essa manha de proteger os ovos pra conseguir chocar tá demorei um pouquinho deu um certo trabalho eu tentei diversas outras formas e eu estou dando de mão beijada aqui pra você tá bom espero que tenham gostado se gostaram deixa o like deixa nos comentários aí pedindo por mais episódios e perguntando o que você quer saber tá certo no início do outono uma caravana chega pra comércio e eu vou mostrar pra vocês como fazer comércio aqui dentro do Air Force tá certo mais prazer ter vocês comigo até o próximo episódio tchau tchau